Olá, eu sou Fernando Greco, sou diretor artístico da Borandá, que é uma selva produtora de música brasileira e estou aqui no evento do ProCultura também representando como associado da ABMI, que é a Associação Brasileira Independente. Achei muito interessante o evento, porque ele deu um panorama das grandes mudanças que devem acontecer se e quando a lei for aparecida, que a nosso ver são mudanças para melhor, de centralização de recursos, a democratização do acesso através de recursos específicos para empresas pequenas, pequenos produtores, o aumento dos recursos também, tanto do Fundo Nacional de Cultura, que a gente precisa entender melhor até como associação, como acessar esses recursos e da lei de renúncia fiscal e essas discussões todas que aconteceram durante o dia foram bem positivas para a gente entender aí como é que isso, qual é a dinâmica aí dessas mudanças, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para procurar interagir melhor com todo mundo que está fazendo essas discussões e aproveitar melhor, caso a lei seja aprovada ou não, como a gente vai se adaptar aí ao cenário atual das leis incentivas.